A gente vai falar agora da PEC das Drogas, que passou no Senado, né? Aqui, vamos ler a notícia. Avanço. PEC das Drogas avança no Senado, enquanto o julgamento está pausado no STF. A PEC, proposta de emenda à Constituição das Drogas, que criminaliza a posse e o porte de drogas ilícitas em qualquer quantidade, foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado. O texto vai a plenário. A votação foi simbólica, ou seja, não houve registro do posicionamento de cada senador do CCJ. Jacques Wagner, do PT, Humberto Costa do PT, Fabiano Contarato também do PT e Marcelo Castro, do MDB, pediram registro de votos contrários à medida. Ainda não há data marcada para acontecer a votação em plenário. O texto precisa do voto de ao menos 49 dos 81 senadores em dois turnos. Se for aprovada, a proposta será enviada à Câmara dos Deputados. O julgamento, que trata do mesmo assunto no STF, está pausado devido a um pedido de vista. A PEC não traz critérios claros para diferenciar um usuário de um traficante. A apresentação do texto foi justamente uma reação dos parlamentares ao julgamento. O relator da proposta Efraim Filho, do União Brasil, acatou a única sugestão de mudanças apresentado. O líder da oposição, Rogério Marinho, do PL, propôs que fosse incluído no texto um trecho para que fosse analisada as circunstâncias fáticas do caso concreto. Na prática, a emenda não traz nenhuma mudança sobre a distinção dos dois perfis, segundo analisam consultores ouvidos pela reportagem. A PEC criminaliza a posse e o porte de drogas ilícitas de qualquer tipo, em qualquer quantidade. Então, ninguém mais vai poder fumar 200 baseados. Ela insere no artigo 5º da Constituição, que trata dos direitos fundamentais de sociedade, que a lei considera crime a posse e o porte, independentemente da quantidade de entorpecentes e drogas afins, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar. Tem uma fala aqui, Calejão, antes de você falar sobre isso, do Jorge Seif, falando sobre consumo de drogas no país. Ao fim e ao cabo, vamos fazer aqui uma questão, porque tem a conversinha afiada, o pessoal vem aqui, dá piti, dá xilique, gritaria, mas é o seguinte, conversinha de racismo, mas o preto pobre, ah, o pobrezinho. Presidente, não tem ninguém preso por consumir droga no país, já foi definido lá atrás, não tem, zero, conversa. E eu quero aqui saudar o delegado Palombo, que eu vi uma explicação dele maravilhosa, porque também na minha cabeça eu me perguntei, presidente. Ora, bolas, por que você não define gramatura para acabar com isso? Ele me explicou, falou o seguinte, pode ter um traficante com 10 gramas no bolso e pode ter um usuário com 1 quilo. Como é que você vai ver isso? Artigo 28 da lei 11.343. Por quê? Se o cara está com 10 gramas de uma conha, seu presidente, e está com dinheiro no bolso, com listinha do que vendeu, com balança de precisão, numa boca de fumo, tem antecedentes criminais, é traficante, vai preso. Agora, o cara que está lá com 50, 60 ou 100 gramas dentro da casa dele fumando, não configura ir em tráfico. Então, está muito fácil. Meu Deus. Meu Deus. É, quando o cara começa com conversinha de racismo, aí você já viu onde vai, né? E o cara é um senador da república dizendo conversinha de racismo. Bezzi, a gente tem hoje, cara, o Senapen, se eu não me engano, que faz um levantamento de informações penitenciárias, tá? A gente tem hoje, cara, o número total de custodiados no Brasil, você deve ter algo entre 650 mil em celas físicas e 190 mil em prisão domiciliar. Isso há cerca de um ano atrás. Esses dados eram, eu me lembro de cabeça, porque eu entrevistei muita gente da segurança pública. E vou comentar tanto o que esse cretino está falando, porque, assim, cara, cansa ter que ficar rebatendo cretinice, ficar chafurdando na lama, que é isso que eu te falei, que a gente tem que fazer com frequência com a extrema-direita. Quase 70% desses, que eu acabei de te dizer, das pessoas que estão sob a custódia do Estado brasileiro, são pretos e pardos. E aí ele vem com esse papinho de conversinha de racismo. Isso é dado empírico, mano. Não é, ah, mas você acha disso porque você é de esquerda? Não tem nada a ver. A minha orientação política ou a minha orientação ideológica ou partidária é um dado material da vida. Você tem, sei lá, um pouco mais de 800 mil pessoas presas, 70% são pretos e pardos. Não é conversinha de racismo. Você está louco? Você comeu merda no café da manhã para falar um negócio desse no Senado Federal? Agora, beleza, já começa daí. O problema é que a fala dele é mais absurda ainda porque não existe nenhuma regulamentação hoje para definir o que é tráfico e o que é consumo. É isso o que o STF está dizendo? Que precisa ser bem delineado? E o Pacheco está dizendo que, o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, está dizendo que o STF está fazendo ingerência de competência, está querendo legislar, está querendo entrar no que seria propriedade do poder legislativo. Aí dá margem para que bolsonaristas alucinados como esse cara digam isso que, é, não pega nada, mano. Está claro, já. Já está claro. Não precisa de uma lei que determine isso. Ah, muito bem, então a gente não precisa de uma lei de trânsito que diga quando o farol está vermelho você para. Você pode chegar ali e falar, não, mano, você chega lá na esquina com o teu carro, o cara vê que você está com o seu carro e ele vai parar. Não vai ter problema nenhum. Ah, e a hipocrisia, está aí. PRF, isso matéria de 2023, acha 322 quilos. 322. O que que é? O traficante é 1 quilo, o usuário é 100 gramas e quem tem 322 quilos de maconha em caminhão da família? De Jorge e Seif. A Polícia Rodovial Federal aprendeu 322 quilos de maconha, em um caminhão pertencente à família do senador Jorge Seif. A operação ocorreu em Mato Grosso do Sul, próxima à fronteira com Paraguai. O veículo está listado como pertencente à empresa JS Manipulação de Pescados LTDA de propriedade do pai do senador. Na terça-feira, Seif gravou um vídeo onde afirma que o caminhão foi vendido a um terceiro em setembro de 2022. E tem mais, Calejom, vem dele aqui também essa notícia. MPE recomenda cassação de Jorge Seif, notícia de ontem, tá? Por suposta interferência de rang na eleição de 2022. Senador é acusado de abuso de poder político e econômico. Olha esse triozinho aqui, ó. Que maravilha. O Ministério Público Eleitoral defendeu nessa sexta-feira a cassação do mandato do ex-secretário de... Que tem o Jair Renan ali em Balneário Camboriú, tá? Ele é do PL de Santa Catarina e um dos assessores dele é o Jair Renan. E foi aquele cara que falou que o peixe era inteligente, o peixe saberia fugir da rede. O Ministério Público defendeu nessa sexta-feira a cassação do mandato do ex-secretário de Aquicultura e Pesca do governo de Jair Bolsonaro, o senador Jorge Seif, por suposta interferência do empresário Luciano Hang, da loja de departamentos Havana, sua campanha nas eleições de 2022. Sua manifestação... O MPE recomendou a inelegibilidade de Seif Hang, além da aplicação de multa. A partir do momento em que se verifica, inclusive reforçados pelos argumentos de defesa dos recorridos, que há uma simbiose no tratamento de marketing e de uso de bens empresariais entre Luciano Hang, empresário e Luciano Hang, cidadão, é evidente que essa relação contamina e prejudica a suposta atuação de um cidadão que quer apoiar uma ideologia, uma candidatura, já que, no caso concreto, houve abuso dos limites possíveis para apoio individual de candidatura igualmente o uso vedado de pessoa jurídica em financiamento de campanha, não declarado, defende o MPE. Tá aí o Jorge Seif aí, família, propriedade, Deus, pátria, acima de tudo, né? Tá aí o Jorge Seif, que tem vários B.O.s aí nas costas, né, Caledinho? É, curioso isso, né? Curioso o nível... Você imagina o nível da hipocrisia do cara para dizer isso no Senado Federal, sabendo que a família dele... Isso não é o Bezzi, não sou eu, não é a galãs que está dizendo, é público e notório como o Bezzi leu a notícia aí no Poder 360 Graus, né? Agora, sabe o que está em jogo aqui, cara, e que é muito complicado? Existe uma bomba relógio, Bezzi, armada no Brasil. E os elementos dessa bomba relógio, a meu ver, são múltiplos, mas para o efeito do que a gente está conversando aqui, cara. A gente tem encarceramento em massa, a gente tem encarceramento em massa alimentando facções criminosas, e a gente tem encarceramento em massa que se produz, sobretudo, por conta de política antidrogas, né? Porque, ao contrário do que disse esse alucinado do Seif, você tem muita gente presa que caiu no sistema penitenciário e que já não foi nem... está esquecido e jogado ali, e que foi preso, sim, com 10, 15, 20 gramas de baseado. Porque essa galera com 322 quilos não cai. A gente sabe como é que funciona. Então, para além disso, tem uma questão no nível sociológico mesmo, entende? Não é só no nível criminal, não é só no nível policial que isso tem que ser discutido. Porque se a gente continuar encarcerando em massa por conta de coisas como estar fumando baseado, ou você pega com 20, 30, 40, 50 G de bagulho, a gente vai, daqui a pouco, você vai ter essa milicianização do país completa e você vai ter essa simbiose entre milícia, dogma religioso, narcotráfico, e isso vai acabar por suplantar o Estado como ele está organizado hoje no país. Então, não é só uma questão de temos que repensar a atuação criminal ou o funcionamento da nossa política. Existe um Estado de coisas determinado que esse encarceramento em massa é a principal fonte de mão de obra, vamos colocar assim, para o crime organizado. E o crime organizado hoje já está fortemente atrelado com o dogma religioso, com a milícia. Cara, é uma bomba relógio o que está em jogo isso. Isso devia estar sendo discutido com maior seriedade no debate público. Mas não. A gente fica aí com o Jorge Seife, a gente fica aí com o Fontenelle, a gente fica aí tendo que rolar na merda com o Pablo Marçal. Entende? O que é desesperador. A gente está na iminência de formar uma teocracia miliciana no qual as facções criminosas são absolutamente imbatíveis no país, no qual você tem liderança se articulando com esse tipo de coisa em cima de categoria teológica. E a gente tem que dar palco para esse tipo de maluco e ter que ouvir que racismo é conversinha. E ter que ouvir o Pablo Marçal falar que ele caça tubarão branco com a unha. Dá um soco no nariz. Soco no nariz do tubarão branco. Um soco no nariz. Quem fuma? 200 baseados. 322 quilos dá para fazer quantos beck, hein? Caramba. A geração maconha. A geração maconha. 322 quilos dá para fazer muito beck, cara. Porra! Dá para ficar muito... Dá para fazer muito mais que 200 baseados, cara.